Vocês vão andando, andando em meia floresta, até que, de repente, os ruídos normais da floresta, de pássaros, de insetos e outros animais, começam a ficar mais silencioso, como se essa região houvesse menos animais daqueles. Você vê umas teias de aranha meio grande nessas árvores aí em frente. Eu assim, desço calmamente da árvore e falo, gente, aqui deve ter aranhas. Espero que a tormenta não tenha chegado até aqui, então. Seguindo pela floresta, olhando, assim, medo de alguma coisa surgir atrás das árvores, de pular em vocês. E aí vocês, não fiquem pra trás. Começando a andar mais pelo meio do caminho. Já vi. Já vi. Ah, pessoal, cuidado. Vocês vão andando aí, um de seu mato, tipo, nos pontinhos do pé, até que vocês conseguem ver lá na frente uma teia de aranha gigantesca, cara. Tipo, ela é tão enorme que ela parece que cobre uma árvore inteira, assim, e, tipo, se espalha de uma parte da árvore à outra. É muito grande essa teia de aranha. Parece ser uma aranha muito grande. Gente, vocês veem em cima da teia meio que descendo devagarzinho na direção de vocês? Essa criatura. Eita! Jesus! Ah!